Hoje tem inauguração de que? Tô vendo os produtos da Nutella. O que que é? Vamos aproximar, vamos lá, o que é isso? Hoje eu passei o dia no trio da Nutrilá, na região do Coroadinho, João Paulo, Coroado, Filipinho, porque amanhã... Ih, olha as imagens aí. Olha aí. Porque amanhã acontece a inauguração do Mix Pinheiro, do Coroadinho, lá na Rua da Feira. E a Nutrilá tá lá? A Nutrilá tá lá, com uma grande campanha, a gente vai tá sorteando amanhã cestas de produto, dinheiro pra população. Ave Maria. Brinde. E a família Nutrilá vai tá em peso dentro do supermercado. Olha a Nutrilá zona aí, Nutrilá pesada, olha aí. Olha aí, olha aí, ó. Grande promoção também. Um real? Um real. Gente, vai entupir, vai dar fila. Um real. Vai dar fila e é grande. E o mais interessante, que nessa inauguração que a gente tá fazendo em parceria com a Nutrilá lá, aos primeiros 200 clientes que chegarem no supermercado, presta atenção, Zé. Olha aí. Os primeiros 200 clientes que entrarem no supermercado e comprarem a partir de 200 reais, vão levar na hora, não é sorteio, vão levar na hora, uma cesta básica recheada do Mix Pinheiro pra casa. Olha aí, os primeiros, vamos repetir? Os primeiros 200 clientes que chegarem. Comprar ali 200 reais. Sim. Vão levar uma cesta básica. Uma cesta básica. Não tem sorteio. Chegou, comprou, levou. Apresentou lá, acabou. Morreu, mas não é pra lá. E aí o pessoal que comprar Nutrilá, sair de lá carregando o Nutrilá. Tá doido, cara. Na saída do supermercado, vai encostar na nossa tenda da alegria, que vai tá lá. Tenda da alegria, é? É, com a Nutrilá, ó. Saiu. Três produtos da Nutrilá dentro do carrinho. Saiu, a gente vai tá sorteando nos balões. De dinheiro a uma cesta de produtos Nutrilá, brindes Nutrilá. Com pôr de balão, pum, pum. Com pôr, com pôr, caiu a grana. Exatamente. Rapaz, vai ser bom. Vai ser muito bom. Agora, qual é o grande jargão da Nutrilá? Se a sujeira não dá trégua, use Nutrilá. É isso aí, veja aí. Parceira da dona de cara. A escolha certa pode mudar muita coisa. Olha o Juninho, nem parece tão bagunceiro. O maridão parece mais relaxado. A Rafa agora ouve o que eu falo. E até minha vizinha tá parecendo mais simpática. Porque roupa limpinha e cheirosa é outra coisa. Sabão em pó Nutrilá com tiramanchas. Roupas mais limpas e perfumadas por muito mais tempo. A sujeira não dá trégua. Resolva rapidinho com Nutrilá.